Líder Carismático, Caírala Xanano Guzmão, visita a veterana Jacinta de Jesus Niarate e Jesus Niarate, posto administrativo de Los Palos, município de Lauten, que presta homenagem a IKUS para a veterana. Líder Carismático, Caírala Xanano Guzmão, objetivo que se visita, que presta homenagem a veterana Jacinta, tamba Matibian Jacinta, Maksubar, no halo curativo Niamoras e a Tempo Resistencia. o Tensano Guzmão, direita a moda... a 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 Descansa, bai. Ai, fog, fog, bohat, bai. Holinaça. Oh, frescione, oh, holinaça, bai. Tinha raiz. Oh, salva-te, oh. Mais, Jacinta. Tinha. Mais, olha, o que é que tu tens aqui. Rou56, selva-te que tu tens aqui. Beijo, role-te, Get hebt31. O Mãe cruzeiro. O Mãe cruzeiro.